E aí, Ká? E aí, preparado para as férias? Preparadíssimo! Então, o que você vai fazer nas férias? Felizmente! Felizmente vou ter que estudar! Ô, Flávia, o que você vai fazer nas férias? Exercício de matemática. E o que você vai fazer nas férias? Tenho que dar uma adiantadinha no conteúdo de matemática, umas recuperadas, e os estudos de professor, né, pra ajudar. Ô, Lele, o que você vai fazer nas férias? Eu vou estudar. O que você vai fazer nas férias? Estudar, muito. Matemática, principalmente. E aí, mano, preparado para as férias, cara? Sim, vou estudar muito nas férias. O que você vai fazer nas férias? Estudar muito, rever todo o conteúdo do ano, do ano que vem. Rever o conteúdo do ano que vem? Não, rever o conteúdo do ano que vem. Esse ano, rever o ano que vem.